É a menor dúvida. O Flávio Dino tem de explicar de que forma ele utilizou as revistas, por que não fez uma licitação, por que se valeu de um contrato sem licitação, por que o preço, na renovação do contrato, o preço subiu, além de mais do que a inflação do período. Tem de explicar tudo isso, quer dizer, são milhares de alunos e ele assina duas mil e poucas, não me lembro agora. Mil quatrocentas e setenta-feira. Quanto é a assinatura, ele vai usar no sistema de ensino, mas de que forma, pra quê? Se for pra ensinar a dizer a verdade, não dá certo, não funciona. Se for pra mostrar como se escreve bem, também não funciona.